Sagitarianos Carta da Imperatriz Momento de realização, sucesso e felicidade Ótimo Então, uma semana pro Sagitariano apostar no seu poder de comunicação Apostar também no seu poder de realização E também pode esperar por uma semana próspera De bons resultados aparecendo no trabalho, na vida material Com relação às finanças É uma carta expansora E uma carta de fertilidade Então é uma carta que traz aí a sua essência A boa notícia O êxito, o progresso e o desenvolvimento de boas ideias Tá bom? Tá bom Então o Sagitariano também está numa semana bem legal Ótimo Tchau Tchau